Caríssimos, a Escritura afirma que Israel germinará como lírio. Oséias 14, 6 É por isso que cantamos O justo germinará como lírio e florescerá eternamente diante do Senhor. Se houver quem as busque, nas coisas visíveis podem ser encontradas tantas significações de coisas espirituais e invisíveis, quantas forem as propriedades das coisas visíveis e corporais, seja interiormente em sua natureza, seja exteriormente em sua forma. Isto significa, portanto, que não apenas as próprias coisas, mas também as suas qualidades e disposições formais, existem para o conhecimento e a busca das diretivas e das exortações do sumo e eterno bem. O homem, a quem o Senhor ensina a ciência, é chamado ao bem verdadeiro e imutável não apenas interiormente pela razão e pelo desejo, mas também exteriormente pela Escritura e pela criatura. A primeira propriedade do lírio que surge diante de nossos sentidos é o seu verdor. Observamos também que o lírio cresce para o alto, sem inclinar-se para um lado ou para outro. É planta medicinal, possuindo em sua raiz fibras muito apropriadas para este uso. Seu caule é revestido pelas suas folhas. Quando alcança a plenitude de seu crescimento, encontramos-lo orientado para o alto também pelos seus vários ramos. Possui uma flor branca, fendida em seis partes, no interior da qual encontramos uma suave fragrância e a cor do açafrão pelos seus grãos. O lírio, ademais, não só cresce para o alto, como também é reto em sua estatura. Todas estas coisas convêm espiritualmente ao homem justo. O homem justo possui o seu verdor e cresce em direção ao alto. E todas as demais coisas que encontramos no lírio, nele também se encontram espiritualmente. O verdor designa a fé, porque conforme já mostramos em outro sermão, assim como o verdor é a primeira coisa encontrada no que germina, assim também a fé é a primeira de todas as virtudes. O crescimento para o alto significa a esperança, pela qual nos erguemos do mundo presente ao consórcio dos Espíritos superiores, à plenitude da verdadeira bem-aventurança, à esperança, ao amor, ao desejo, à busca e ao encontro da contemplação do Deus eterno. Assim como o lírio, o homem justo também é medicinal pelo seu ensino. As doenças e as enfermidades do corpo curam-se com diversos antídotos e medicamentos. Do mesmo modo, as doenças da alma são curadas de muitas maneiras pelo ensino. Assim como os fármacos e os medicamentos curam os abscessos, assim também quando ensinamos as palavras espelem o pecado. O justo possui fibras e raízes interiormente unidas, pois nele o pensamento concorda com o pensamento, o sentido concorda com o sentido, a vontade concorda com a vontade, o afeto concorda com o afeto. O justo concorda de tal modo consigo mesmo que não muda de uma coisa para outra coisa, conforme está escrito, bem diversamente, do insensato. A escritura de fato afirma que o insensato muda como a lua. Eclesiástico 37.12 Pois assim como a lua ora é nova, ora é minguante, ora é cheia, mudando sem cessar de um estado para outro, assim também o insensato, dominado pelos desejos carnais, muda de tal modo que nunca concorda nem consigo mesmo nem com outre, estando sempre em discordância. Deve-se notar que as folhas do lírio crescem para o alto. Assim também tudo o que o justo faz exteriormente pela ação é elevado para o alto pela intenção. Reto, pela justiça tributa a cada um o que é seu. Ao fiel tributa o que é do fiel. Ao infiel tributa o que é do infiel. Ao justo tributa o que é do justo. Ao injusto tributa o que é do injusto. Ao amigo o que deve ao amigo. Ao inimigo o que deve ao inimigo. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21 O justo, ademais, divide-se em muitos ramos pela multiforme graça do Espírito Santo. Inundado pelos seus diversos dons, não é inconvenientemente dito dividido em diversos ramos. O justo é branco pela pureza, livre de toda a mácula da mente e do Espírito, e imita a brancura do lírio pelo decoro da pureza, fendido em seis partes pela perfeição. O número cenário, pelo que consta, significa perfeição, e o justo aperfeiçoa-se pelas suas partes. As partes do cenário são o um, o dois e o três, que simultaneamente constituem seis, e quer se diga seis vezes um, três vezes dois, ou duas vezes três, consuma-se o mesmo número cenário. Os grãos situados na flor, estendidos e da cor do açafrão, são figuras da caridade. Conforme já demonstramos em outro lugar, a cor do açafrão parece imitar o rútilo esplendor da chama. Conforme também já dissemos em outros sermões, a fragrância do lírio designa a boa fama. O lírio possui ainda outras propriedades, como a sua natureza frígida, que sugere a extinção dos vícios, e outras mais, que podem figurar as virtudes e as boas obras. Por ora, porém, seja suficiente termos tratado das que já falamos. Devem-se notar também as quatro palavras que foram ditas. Germinará, florescerá, eternamente, diante do Senhor. No lírio, irmãos, primeiro vem o germinar, no fim o florescer. O germinar designa, portanto, o bom início. O florescer, a consumação. A palavra eternamente designa a perpétua perseverança do justo no bem. E a expressão, diante do Senhor, refere-se à sua boa intenção. O justo, portanto, germina, iniciando coisas boas. Floresce, consumando-as. Eternamente, perseverando. E, diante do Senhor, realizando seus bens pela reta intenção. Apliquemos-nos, irmãos, portanto, pelos méritos e pela intercessão do justo, cuja solenidade hoje celebramos, a germinar e a florescer deste modo, para que mereçamos ser admitidos na glória do reino celeste, para tanto auxiliando-nos Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.